O que é que eu sou? O que é que eu sou? Fala galera, aqui é o Cadu! E aqui é o Edu! E eu assisti a mais um episódio de Jurassic Park, o jogo... Jurassic World, o jogo... Puta que pariu, eu já começou falando merda No outro vídeo já teve um monte de merda, um monte de canalada que foi corrigida... Teve mesmo, teve mesmo, galera... 10 segundos de jogo, eu já conheço a falar merda... Não, vamos corrigir nossos erros, aqui a gente vai... É pena da galera que usa a gente como referência... Não... A gente vai corrigir nossos erros, galera... Primeiro eu vou mandar o salve... Exato, manda o salve aí, manda o salve aí... Pra quem que você quer mandar o salve? Vou coletando o ouro aqui, você vai mandando o salve aí... Não, presta atenção no salve, cara... Não, tô prestando atenção... Pro... Dante PH... Caio Silva... Mazagão Costa... Mazagão Costa... Beleza, salve aí pra vocês três, galera... Muito obrigado pelos comentários... E... Vou coletando os ouros aqui... Meu parque já tá grande pra caralho, como vocês podem ver... Já tá enchendo o saco ter que coletar 350 milhões de coisas toda hora, tá ligado? De ouro... Ah... Caralho... Tá um pouco travadinho, galera... Porque o parque tá pesado e tá gravando, tá ligado? Sem gravar ele fica normal rodando... Ah! O que? Tá vendo o que tem aqui? Não... Tem um ouro na minha piscina, né? Na minha lagoa... Como assim? Lembra do último episódio? É, da lagoa... Que ia demorar três dias pra fazer um bicho lá... Ah, era um bicho? É... Agora um bicho... Agora eu tenho dois... Eu tenho o meu bicho lendário... Esse é o cara lendário... Que parece um... Barco... Não parece um barco, mas... Parece um atum, tá ligado? Um atum? É, igualzinho um atum... Não, parece um bagre... Ó, vou dar uma alimentada nele aqui, ó... Solta um peixinho lá... Ó o peixinho! Olha ele... Aí ele vai lá e ó... Ah, ele vai comer o peixe? Vai lá e ó... Olha que beleza... Esse é o alimentado... É, cara... Como assim, porra? Como não, caralho? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso... Porra, vários peixes comem outros peixes... Tá, mas daí tem... Tem esse peixe aqui também, ó... Esse é outro... Esse aí é o... Aí é de outra classe, tá ligado? Esse é o dinossauro... Ó, daí é outro cenário... Pá... Olha que beleza, cara... Porra, que bonito... É muito legal, cara... E uma coisa... Na verdade, uma das correções... Eu lembro que eu disse que dava pra vender por DNA, né? Só que aparece ouro aqui... Mas realmente é DNA... Isso aí... Isso aí foi uma correção, né? Correção do... Do... William Wallace... E... Porque realmente... Que velho... Só entendeu a piada... Cara, eu não sei de onde é essa piada... Eu tô com o coração valente, seu burro... Eu não sabia que tinha um cara chamado William Wallace... William Wallace do coração valente... A não ser que o nome dele seja William Wallace mesmo... Então, eu acho que é, cara... Porque a gente tá duvidando do nome do cara... Talvez aí, ó... Talvez você agora sabe porque seus pais te deram esse nome... Exato... Olha que velho... Caralho... Bom, mas então... Mas realmente... Isso aqui é um bug do jogo, tá ligado? Esse 2100 aqui... Quando você vender, você ganha realmente DNA e não ouro, tá ligado? Que era meio escroto, realmente... Né? Que foi uma das dicas de não vender os dinossauros... Porque dava... DNA vale... Então, tua dica tava errada... Não, tava certa a dica... Tava certa... O jogo que me confundiu... Tá, ele te dá o DNA então... Ele te dá o DNA quando você... Mas é ruim porque você ganha só metade do que o dinossauro vale, tá ligado? É cara, não... Mas às vezes o dinossauro é meio útil, tá ligado? Fica lá só cagando e comendo... É tipo, em algum momento você vai ter que vender alguns aqui, tá ligado? Só que agora é o começo do jogo, tipo, pra que fazer isso? Não tem razão, tá ligado? Cara, vou... Estão te dando ouro, sabe? Estão te dando ouro, tá ligado? Já que você já destruiu metade da floresta... Deixa eu ir pro parque... Faz o seguinte... Faz mais um parque... Faz o que? No meio da floresta... Não do ladinho, eu quero no meio da floresta... Como assim? Você quer que eu destrua uma floresta aqui? Lá no meio, lá no meio... Não, aí não, porra... Lá no meio... Não dá, caralho... Não, aqui seu burro... Eu quero isso aqui... Não dá, cacete... Você tem que comprar esse aqui antes de comprar outro, né? Então faz o seguinte... Faz o do lado e reconstruir a mata... Cara, eu só vou comprar esse aqui... Não dá pra reconstruir a mata... Não dá... Não dá... Vamos ao objetivo deste vídeo... Que é ensinar porradaria... É ensinar pancadaria... Exatamente... Ah, vou te chamar Denderson Silva agora... Ensinar os esquemas da pancadaria, tá ligado? Pode me chamar do que você quiser, cara... O que você quiser... Eu vou destruir geral nessa porra aqui... Não... É sacanagem, né? Você nunca viu o filme também? Não... Não... O filme é foda... Cara, vamos jogar duas batalhas aqui... Ou... Na verdade é assim... É porque assim... É muito mais fácil você jogar nos normais aqui... Porque você sabe contra quem você está batalhando, tá ligado? Aham... Então... Vamos ver... Vamos jogar isso aqui... Depois eu jogo um PVP... O que é mais difícil, tá ligado? É... Mas como eu sei que eu estou jogando contra... É... Esse aqui na verdade é uma que está valendo, tá ligado? Galera... Isso aqui é a melhor recomendação que alguém pode dar... Faça todos os eventos possíveis... É a maneira que você vai conseguir esses pacotes raros... Ou lendários... Ou qualquer outra coisa... De graça, tá ligado? Uhum... E... Pelo menos o jogo te dá isso aqui... Sempre tem... Tipo... Quase diariamente tem eventos pra você participar... E... Ah... Vamos usar... Esse aqui você é obrigado... Eu sou obrigado a usar carnívoro contra três carnívoros, tá ligado? Porra... Eu vou usar meus três mais fortes aqui... Vai ser uma carnificia, né? Vai ser uma carnificia... Entendeu? Entendi, entendi... Bom... Mas vai ser então... Vou pegar meus mais fortes aqui... Vamos iniciar? Pagar um pouquinho de ouro pra iniciar... Hã? Os de água, né? Lembra? Não lembro... Só lembra... Era os aquáticos... Não era... Como é que é o nome da classe? É... Amfibios... Exatamente... Os amfibios ganham... Bora... Então vamos lá... Tá o que? Tá gritando... Tá gritando... Majungasauro... Ó... Então vamos lá... Eu tenho 217 de vida... 83 de ataque... O cara tem... 128 de vida... 49 de ataque, tá ligado? Eu sou basicamente o dobro do que ele, né? Em tudo... Então o que que eu faço? Eu sei que se eu der um ataque agora... Eu vou dar 83 de dano... Mas não vou matar ele, né? Aham... Então tipo... Na próxima ele vai poder me dar dois ataques e tal... Então não vou fazer isso... O que que eu faço, né? É... Como eu quero... Você sempre tem que tentar matar o cara em um round só, tá ligado? Sim, sim... Esse é o objetivo... Tipo... Tentar se defender ou sei lá... Pegar o cara de surpresa e matar ele de uma vez só... Pra ele não poder te dar dano... Tá... Então eu vou... Eu vou juntar... Você tem três opções, né? Que era... Ou você junta um ponto... Que daí você guarda esse ponto... Na próxima rodada ele vem como um ponto extra... Olha o que ele fez... Ele deu dois ataques... Ele gastou... Ele tinha dois pontos... E gastou... Então eu sei que ele não tem defesa nenhuma nesse round, tá ligado? Certo... E ó... O meu ponto acabou de vir aqui ó... O extra... Era pra eu ganhar só dois... Agora eu ganhei três... Porque juntou aquele extra, tá ligado? Com dois eu já mato ele, né? Porque eu tenho 83 de ataque... Porque agora eu consigo defender... Pro próximo dinossauro que vai vir me atacar... Isso aqui... Entendeu? Então ó... Eu vou dar dois aqui ó... Vai dar 199 de dano... Ele mostra aqui... Quanto que vai dar, né? Se eu desse mais o ataque daria 349 de dano... Não tem porquê, tá ligado? Tem muita gente que ataca tudo assim... E daí tipo... Você acabou de gastar um ponto de graça... Porque você já vai matar o dinossauro com dois pontos, né? Estratégia... É... Então... Agora eu tenho duas opções... Ou eu defendo... E tento sobreviver do próximo dinossauro... Ou... Eu junto um ponto e... Pra... Atacar com o outro dinossauro de novo, tá ligado? Nesse caso... Realmente não faz tanta diferença... Eu vou ganhar isso aqui de qualquer jeito, tá ligado? Mas eu acho que eu vou... Só ataca esse cara uma vez, né? Sim, mas calma... Eu tô pensando se eu defendo... Ou se eu junto um ponto, tá ligado? Porque nesse caso realmente... Eu tô pegando o segundo... Não, eu vou tentar defender... Eu vou tentar... Eu quero tentar permanecer vivo com o meu Velociraptor... O máximo de tempo possível... Ele é um super raro esse Velociraptor meu, tá ligado? Tá... É um cara bem foda... É aquele das câmeras, não filma? Hã? É... É aquele das... Que tinha um monte de bichinho lá, tá ligado? Ah, mas ele é pequeno... Que corriam lá... É, ele é pequeno, mas ele mata geral, tá ligado? E tem o Ultra Raptor do cara lá, ó... Agora... Então, o que aconteceu? Eu acabei de perder o que aconteceu, na verdade... Parabéns... O que o cara fez, tá ligado? Ele não atacou, né? Bom, ele não atacou porque eu tô com a mesma quantidade de vida... Então... Eu sei que ele talvez tenha guardado dois pontos ou usado dois de defesa... Pra garantir... Eu vou usar dois de defesa e juntar um pra próxima rodada... Olha, ele usou dois de defesa, então ele guardou um ponto, ó... Uhum... Não, ele não guardou um ponto, a gente só tinha dois mesmo... Desculpa, eu não tava presta atenção... Bom, agora ele usou dois de ataque... Bom que eu tinha defendido dois... Tá... E daí eu deneguei o ataque dele... E eu sei que ele só tem no máximo um de defesa... Com certeza... Ou seja, você vai... Então eu vou dar três ataques... Porque com dois ataques eu não garanto, né? Porque eu tô dando 83 de dano... 199... Só que se ele anular com um de defesa eu só vou dar aqueles 83... E eu vou dar mais um pra garantir... Porque daí eu tenho pelo menos dois ataques certos, tá ligado? Tá... E os outros eu vou pôr dois em defesa... Só pra garantir que o outro... Ele só tem um de defesa... Eu dei os dois de ataque... Você tem que ver no que... Prestar muita atenção na ação dele, tá ligado? Olha lá... Ele vai ter quatro pontos... Eu tenho dois de defesa... Olha, ele usou... Ele vai me matar... Só que ele não vai ter defesa pro próximo round, tá ligado? Isso aqui... Então agora, tipo... É só o doente eu atacar ele com tudo que eu vou matar... Porque ele não tem defesa... Fez um sacrifício ruim... É... Tipo... É que ele não tinha muita opção, né? Ele já tava morto, ó... Eu posso usar só três de ataque... Eu não preciso nem usar o outro... Porque eu já vou matar ele... Mas eu poderia usar o outro... Que agora não faz diferença, né? Ele é o último dinossauro vivo... Quem que é esse? Cara, esse é o... Alossauro... Esse aí é foda... Não é... Mas ele é meio fraquinho... Ele é meio fraquinho... Ficha assusta, velho... Mas ele assusta, ele assusta... Mas o Velociraptor é muito mais forte que ele, tá ligado? Fica na frente dele pra você ver... Não, não vou ficar na frente dele, cara... Não faria isso... É... E ó... E é uma boa maneira de ganhar DNA também... Porque esses eventos eles pagam bastante, cara... 75... Eles pagam bastante, tá ligado? E eu tenho que ir mais uma vez... Só que agora eu tenho que recuperar aqui, né? Então eu não vou gastar dinheirinho aqui... Depois eu... Também vai ser a mesma coisa contra outros... Contra outros carnívoros... E eu tenho como ganhar também... Eu acredito que eu consiga ganhar deles... Vai ser uma batalha um pouco mais difícil... É... Vamos numa batalha rapidinho do mar aqui... Só pra mostrar o cenário do mar... Que a gente não mostrou ainda, né? Então vamos lá... Tem as cavernas... Na água... Na água... Então dá lá... Tem a... A classe, né? Cavernas, Recife e Superfície... Eu tenho um da caverna e um da superfície... Certo... E... Bom... Aqui o que importa é a ordem, galera... Se eu colocar... O meu... Lepto... Cleide... Cleidus... Por primeiro... Ele vai batalhar contra o primeiro do cara, tá ligado? Certo... É sempre assim... O primeiro contra o primeiro e o caralho é quatro... Tu tem que ver qualquer forma... Só que o que acontece... Ele... É do Recife... E ele perde pra caverna... E a classe do cara dele é caverna, tá ligado? Certo... Então eu tô colocando um bicho que perde pra ele... Então eu vou colocar um caverna contra caverna... E depois um Recife contra Recife, tá ligado? Certo... Só que o meu caverna é tão forte que ele vai matar os dois ali... Você tem certeza sem eu precisar... Jogar contra ninguém, tá ligado? E gastar outra vida... É o... Capitão caverna? Não é o que eu tô colocando... Mas é mais ou menos... Relativo... Relativo... Relativamente... Ó... Então vamos lá... É... Olha que interessante isso aqui, cara... Olha quanto de vida que o cara tem lá, né? Cara... O Tacossauro lá tem 106 de vida... Tá certo... 106... E eu... Eu ataco... Meu ataque tem 111... Ou seja... No primeiro você vai... E um ataque eu já mato ele, tá ligado? Quanto? E eu tenho a vantagem... Tipo, ele não tem como se defender nesse primeiro round, tá ligado? Eu sou o primeiro atacante... Tipo, se eu der um ataque agora... Eu vou atacar e ele não vai poder se defender, ó... Uhum... E eu vou matar ele... E basicamente... Vai acabar... Porque a próxima classe é um cara que é mais fraco que... Que minha classe... O bicho não viu apoiar? Cara... Depende... Depois do morto... A maioria é boa aí, né? Fica a dúvida, hein? É, não sei qual é... Bom... Ele usou um ponto... Ele só tinha um ponto... E ele usou um ponto pra me atacar... Ele não deu nada... Ele não tirou nada da minha vida, tá ligado? Porque ele é uma classe abaixo da minha... Então, ó o que acontece... Agora... Como eu dou 167 de ataque... Certo... E ainda... Peraí, presta atenção no cálculo, galera... Quando você dá combo, tá ligado? Mais de um ataque de uma vez só... Você tem pontos extras de ataque... Ou seja, ó... Ele vai dar 167... E no próximo ataque não é só mais 167... É mais 233, tá ligado? Tá... Você ganha mais 50% basicamente... É mais... Tipo, é o seu ataque mais 50% ainda... Por ser um combo de dois ataques, tá ligado? 83,5... Hã? 83,5... Não, 80... Como assim 83,5? Metade de 167... É, deveria ser isso... Mas dá mais ou menos... Ou seja, não é assim, velho... É, não é o dobro... Tudo bem... É mais ou menos, cara... Faz como... Quantos que elas calculam? A gente precisa fazer esses calculam... É 167 mil ataques... O próximo vai dar 400... Ou seja, uma diferença de 233... Ah tá, o senhor fala de 50% a mais... Sim, 167 mais 50%... Ah tá... Não, dá mais ou menos isso... Dá mais ou menos isso... É, dá... Oi? Mais 83... Dá... Dá menos que... Dá menos que 50%... Talvez sejam uns 40, 35% de mais de ataque... Não sei... Pode ser... O que importa é que, ó... No próximo ataque... Se eu der mais um ponto aqui... Eu vou dar 400... Ele tem 309 de vida... E ele acabou de gastar o ponto dele num ataque... Em vez de defesa, tá ligado? Se ele tivesse gastado em defesa... Eu não conseguiria matar ele agora... Isso aqui... Porque ele ia negar um ataque meu... E eu só daria 167 de dano... Ele tem 309 de vida... Ou seja, você vai matar ele na primeira... Eu vou matar ele na primeira... Ah, caralho... Não, ele tinha dois pontos... Porque ele tinha um bônus de segundo jogador... Eu tinha que acabar de esquecer isso aí... Então por isso que ele usou só um ataque... E ele tinha um defesa... Isso aqui... Foi um erro meu esse aqui... Foi uma jogada errada minha... E... Dependendo da situação... Eu poderia perder a batalha... Só por causa dessa minha cagada, tá ligado? E, bom... Agora ele tinha dois pontos... E não usou nenhum... Ou que seja... Provavelmente tem dois em defesa... Ou... Ou ele juntou, tá ligado? Eu vou arriscar, galera... Eu vou arriscar porque provavelmente ele juntou... Um... Pelo menos um ponto ele juntou, tá ligado? Ele não usou os três em defesa... Ou talvez ele tenha usado e vai me foder... Vamos ver... Olha lá... Ele usou realmente o que eu falei... Ele usou só dois pontos em defesa... E um ele tinha juntado pra próxima rodada, tá ligado? Pra ele tentar fazer alguma coisa em mim... Mas como um de ataque meu já é suficiente pra eu matar... Consegui ganhar dele aqui... Lembrando que isso é uma campanha, né? Não é uma campanha... Não, esse é evento, né? Esse é tipo o especial ali... Não, é contra o computador... Mas é um evento específico, tipo... É pra você ganhar pack de carta, tá ligado? Você ganha uns packzinhos... Só que assim, são três... Olha, ganhei mais 75 de coisa... E agora falta... Tá vendo que eu já lutei duas em cada um deles... Falta uma pra ganhar o pack, tá ligado? Isso aqui, isso aqui... E... Mas não vamos... Não vamos entrar aqui agora também, não adianta... Vamos na arena online... E a arena é o seguinte, galera... Eu já gastei meus bichos... Alguns dos meus bichos mais fortes eu já gastei, tá ligado? Mas de qualquer maneira não tem tanta diferença isso... Eu posso pegar simplesmente os três aqui, tá ligado? E jogar... Aí você tem que ver mais ou menos o que a galera usa mais... Tipo, eu sei que ele vai ter um... Provavelmente um carnívoro forte por primeiro... Então eu vou colocar o meu de água, tá ligado? Isso eu tô supondo porque você ganha o... O Velociraptor, tá ligado? Isso aqui, isso aqui... Então vai que o cara... Vai tá mais ou menos na minha faixa de nível ali... Ele talvez pegue o Velociraptor por primeiro... Porque vai ser o bicho mais forte dele se ele não tem nenhum lendário, tá ligado? Tu tá baseando no que você jogou até agora... É, exatamente... Tipo, o que eu faria se eu tivesse todos os meus bichos, tá ligado? Então tipo, eu colocaria ele por primeiro... E depois... Eu quero por um carnívoro aqui porque vai que... Puta, mas o meu Jungassauro tá nível 20 e não é nada forte, cara... Cara, vai na fé, bota pra correr... Bom, faz parte, né? E vamos por esse cara aqui que é mais forte que o outro... Eu acho que eu não sei, vamos ver... Reza aí, cara... Ó, vamos ver o que vai aparecer de... O cara contra ele... Se aparecer um carnívoro ali, eu vou ficar muito feliz por primeiro... É, ele tá buscando um... Ah, não apareceu um carnívoro... Me fudi... Me fudi porque aquela classe ganha de mim... E se eu tivesse colocado o meu de planta antes, como eu tinha feito antes... Eu teria ganhado... Ai, cacete... Ai, que merda... Vamos ver o que ele vai fazer... Ele juntou pontos, provavelmente... Tá online agora... Agora tá online... Tem um cara em algum lugar do mundo, tipo... Ah, vou derrubar esse cara... Exatamente... Mas olha o que eu vou fazer, galera... Eu vou trocar de classe... Eu vou gastar um ponto trocando por uma classe que é melhor que a dele, tá ligado? E agora eu só tenho 5 segundos pra jogar... Mas eu vou... Eu vou juntar um ponto... Porque ele não me mata... Mesmo que ele gaste 3 pontos em cima de mim de ataque, tá ligado? Ele jogou 2? É, ó... Ele tem 2 pontos... Não gastou nenhum... Ué? Agora eu tenho 3... Agora a gente tem que pensar... Será que ele defendeu 2 vezes? Eu acho que ele não defendeu 2 vezes... Ele não ia gastar 2 pontos em defesa, tá ligado? Talvez ele tenha feito isso... Mas eu acho que não... Eu vou arriscar... Ah, ele gastou 2 pontos em defesa... Mas isso é óbvio... Errei... Não, porque... No próximo rodada... Ele vai ter só 3 pontos... E 3 pontos ele não me mata... Mesmo assim, tá ligado? Ele foi burro pra caralho agora... Não vai adiantar nada... Ele basicamente se matou, tá ligado? Porque agora ele não tem defesa... E eu só preciso de 1 ponto pra matar ele, ó... Porque eu dou 50 igual de dano... E ele tem 53 de vida... Tá, vai lá, vai lá... Eu vou dar 1 ponto de ataque... E eu vou me defender 2 vezes... Tá uma rabada, né? Será que eu me defendo 2 vezes? Vai vir um de água depois... O de água não é mais... Não, é... Eu vou ter que defender 2 vezes... Porque eu vou garantir que talvez ele... Eu poderia... Uma boa jogada agora... Teria sido eu juntar 2 pontos... E deixar ele me matar, tá ligado? Porque agora ele vai ter 4... E ele consegue me matar de qualquer jeito... Se ele gastar 4 pontos em ataque... E eu vou pegar com o meu de fogo depois, tá ligado? Essa que é a merda... Eu poderia ter juntado ele... Seria melhor se eu tivesse juntado 2 pontos agora, tá ligado? Porque ele arriscou... Tipo, eu sabia que ele ia gastar 4 pontos... De qualquer jeito em ataque... Então foi uma jogada burra minha, tá ligado? Não, porque agora não adianta... Eu vou ter que gastar... Ponto trocando de... De dinossauro... Isso vai ser uma merda pra mim, tá ligado? Ele gastou 1 ponto pra trocar... É... E eu vou tocar... Pelo menos o meu dinossauro é um pouquinho mais forte que o dele... Mas mesmo assim... Tá sendo meio merda essa minha jogada aqui... Vamos rezar... Vamos rezar pra ele gastar 4 pontos em ataque de novo... Você jogou aí? Ele não gastou nenhum em ataque, cara... Isso foi bem merda pra mim... Bem merda pra mim... O que que ele fez? Será que ele juntou todos os pontos? Será que ele defendeu? Não, mas ele não jogou ainda, né? Ele jogou... Só que ele gastou... Tipo, ele não atacou, entendeu? Ele gastou 4 pontos em outra coisa... Eu tenho só 4 segundos... O que que eu faço? Cara, eu vou... Eu vou me defender... Olha, ele tinha gastado 3 pontos em defesa... Então até que não foi uma má jogada minha, cara... Porque se eu tivesse gastado tudo em ataque... Ele estaria com a frente agora, tá ligado? Ó, de novo... De novo, ele deve ter se defendido bastante... Ó, os dois idiotas vão ficar se defendendo, cara... É, basicamente... Até o primeiro ter coragem de... Ah, toma no cu... Vamos ver... Cara, se ele... Puta, ele gastou 2... Ele tinha 5 pontos... Ele vai ter 7 pra me atacar agora... Ele vai me matar... Ele vai me matar... Morri... A merda é essa de você não ter a frente na parada, tá ligado? Isso aqui... Mas agora vamos ver... Vamos ver, porque agora se eu conseguir matar ele de primeira... Com o meu... Com 5 de ataque que eu vou ter... E eu acho que eu consigo... Vamos ver... 48... 84... 128... Perfeito a minha jogada... Perfeito, eu vou usar um de defesa pro próximo... Eu vou conseguir matar ele de primeira... E eu vou estar contra uma classe que é inferior a minha, tá ligado? Aham... Porque agora vai virar classe de herbívoro... E ele não tem vantagem contra mim... Ele pode usar 3 de ataque... Será que ele me mata? Não, ele não vai conseguir... Hum... Talvez ele me mate se ele usar 3 de ataque... Ah, não me matou! Caralho! 10 de vida... Ganhei dele... Tu ganhou? Porque agora eu tenho a frente e ele não tem defesa, tá ligado? Manda ver, manda ver... Olha que beleza... Foi uma batalha muito estratégica, muito boa... Ganhei por 10 de vida a mais e eu consegui ganhar do cara, tá ligado? Cara... Mesmo depois de muitos erros meus... E eu começar com o cara inferior ao dele, tá ligado? Isso aqui é isso aqui... Por isso que é muito importante a estratégia de você pensar o que o cara faria, tá ligado? Mais um ponto pra você trocar de cara ali, vale a pena... Oi? Um ponto pra você trocar o cara, acho que vale a pena... Vale, vale então... Porque você tá pegando uma classe muito mais forte, tá ligado? Ô cara, esqueci de clicar pra parar... Vamos ver se eu ganho alguma coisa interessante... Olha lá... Tá vendo? Vale a pena, você ganhou um DNAzinho ali massa... 80 pilazinha de DNA, tá ligado? E... Pô, deu pra vocês entenderem mais ou menos as batalhas, né? É estratégia, você tem que... Estrategia é foda, é estratégia é foda... É, basicamente você se colocar no lugar do cara, tá ligado? Só que às vezes, tipo, o cara é ruim... E ele vai fazer uma jogada que você não tava esperando, tá ligado? E às vezes acaba com você jogando... Mesmo tendo sido uma jogada ruim, às vezes ela... Por você não tá esperando aquilo, você se ferra, tá ligado? Isso que é foda... Olha lá, passei de nível... Que beleza... Cenário de batalha, abri mais um... Mais um pacotinho pra gente abrir aqui... Tricerato, pô... Mais um... Beleza, não quero comprar, obrigado... Não, 73 reais pra um pacote lendário... Não vale a pena... Ai, ai... Assim você me mata... Meu Deus do céu... Ai, ai... Caralho... O jogo é isso... O jogo não, né? As batalhas são isso... Técnicas de batalha, hein? Pra vocês pensarem, raciocinarem... Cada jogada... Cada movimento... Bom, espero que tenham aprendido a lição... Exato, exato... Os erros que o Cadu cometeu falando bobagem, esses mandem no vídeo, né? É, é... Até outra coisa que a gente tinha falado merda lá, dos híbridos, né? Que o Márcio Ribeiro... O Márcio Ribeiro me corrigiu... Que os híbridos, na verdade, são classes normais, né? Eles ficam como classes normais, só que mais fortes... Só isso... É como se fosse um carnívoro, só que o carnívoro mais forte que os outros, né? Então ele não é tipo o que eu falei lá, que vira uma classe mais forte que todas, tá ligado? Nada a ver... Nada a ver... Falei merda... Falei merda... E a dica ali do Matheus Pereira Krauss... Que só pra criar, né? Pra criar um híbrido, você tem que ter dois dinossauros no nível 40... Tá ligado? Você tá no 13, né? Hã? Você tá no 13 agora... Não, não... Minha conta tá no nível 13... Os dinossauros eu tenho um... Tipo, o meu maior tá no nível 20, tá ligado? Dos meus maiores... Eu não passei nenhum pra... Não evolui nenhum duas vezes, tá ligado? E... E daí você chega lá no nível 40 com dois dinossauros, faz uma fusão e... Tá ligado? Isso aqui. E daí viram uns cara foda... E eu não sei... Eu queria uma dica, galera... Dá pra fundir dois dinossauros de classes diferentes? Essa é o que eu queria saber, tá ligado? Porque daí como é que eles vão escolher a classe mais forte, tá ligado? É isso que eu tô falando... Como é que vai fundir um carnívoro com herbívoro e vai comer o quê? Exatamente. Peixe? Que jeito que ele vai ficar? Vai comer peixe? Exatamente. Porque tem vegetariano que não come carne e come peixe. Olha que velho. Porra essa, peixe é carne. Exatamente. Mas, pô, não, deixa aí escrito como é que funciona, se dá realmente... Porque o exemplo que o Matheus deu foi de dois carnívoros, né? Um Velociraptor e um Tiranossauro. Então, talvez seja só realmente fusão entre a mesma classe, né? Mas por hoje é só, galera. Deixa aí um comentário do Gachete nesse vídeo aí. Inscreva-se no nosso canal, galera, pra ajudar nosso canal, nossa campanha desse jogo. Tô me divertindo, tá legal esse negócio? Deixa o joinha, favorito de vídeo, compartilha com seus amigos. Seja no nosso Facebook ou pelo Twitter e até a próxima, né? Falou! Um abraço! Um abraço!